O pedido foi feito pelo Ministério Público ao Conselho Nacional de Justiça e fala sobre o imediato afastamento do juiz Glauber Costa Abreu do cargo de presidente da comissão que apura denúncias contra o médico Ricardo Paes por assédio moral e sexual. O Ministério Público entende que falta isenção por parte do magistrado Glauber Costa sobre o processo. O que acontece é que o juiz foi nomeado pelo então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que é sogro do investigado. O documento ainda afirma que as vítimas e testemunhas estão sendo impedidas de ter assistência em audiências, muitas vezes sendo constrangidas e obrigadas a depor na frente do investigado. Ele ficou todo o tempo durante o meu depoimento e quando a parte dos advogados dele começou a fazer as perguntas para mim, ele mudou de lugar e ficou na minha frente. Aí eu pedi novamente ao juiz, por favor, eu não quero olhar para o rosto dele. Ele falou, então a senhora vira as costas. E o resto do depoimento todo, nas perguntas que os advogados deles fez, eu respondi de costas. O ministro Aloysio Corrêa da Veiga suspendeu a investigação do Tribunal de Justiça sobre o caso e estipulou um prazo de 48 horas para que o processo administrativo disciplinar contra o médico seja enviado ao Conselho Nacional de Justiça. 85 pessoas já foram ouvidas e 42 denúncias encaminhadas ao Ministério Público. Na maioria, são mulheres que trabalharam com o médico. Elas relatam humilhações e assédios que sofreram. Ele chegou a mostrar a arma dentro das dependências do tribunal na reunião com médicos, entendeu? Ele, para mostrar que tinha porte de arma, com essa desculpa, ele mostra a arma e dizia que para usar a arma tem que ter coragem. Ele tinha o costume de abordar a gente no corredor, para perguntar se a gente era virgem, se tinha namorados. Tudo que ele fazia sempre tinha conotação sexual. Em nota, o advogado de defesa disse que não pode se pronunciar sobre a decisão porque ainda não foi notificado. Mas que segue tranquilo porque sabe que todos os procedimentos adotados por ele, até agora, foram normais.